Música Ora viva pessoal, bem vindos a mais um Bancast O meu nome é Luís Couto Real, sou o vosso anfitrião Tenho comigo, como sempre, Luís Filipe Silva Bruno Martins Soares E dois convidados especiais Porque todos os convidados são especiais do Bancast Que é o Pedro Catalamoura Autor de Quando o Vaticano Caiu E o Guilherme Pimenta Que nas redes sociais assina Como um rapaz que lê, certo? Exatamente E como ele lê, ele já leu Quando o Vaticano Caiu Já fez um artigo sobre o livro Na última revista Bang Espero que já tenham ido buscar a FNAC E está aqui para nos ajudar a apresentar o livro A dar a conhecer o livro, porque realmente é um livro diferente De um género que em Portugal tem Muito pouca presença, que é a história Alternativa Certo? Mas eu se calhar começava então Pedro, queres só apresentar-te Para além de ser um rapaz elegante Fashion Com uma barba bonita O que é que tens mais a dizer sobre ti próprio? Bom, depois dessa classificação Não tenho mais nada a dizer Pronto, está feita, não é? Não, meu nome é Pedro Pedro Catalamoura Talão Moura de facto Tenho 28 anos Sou transmontano de Gema Tal como escrevi na minha biografia E pronto Estou neste momento a fazer o meu doutoramento Sou licenciado e mestre em Engenharia Biomédica Pela Universidade Nova E estou agora a fazer o meu doutoramento Está em vias de conclusão E portanto Tenho esta outra faceta Se quisermos chamar-lhe assim Da escrita menos científica E pronto E isso acabou por dar origem a este meu primeiro livro Mas bastante factual E com muita, muita pesquisa Sim, essa é aliás Uma das minhas exigências Para comigo próprio Quando estou precisamente a escrever Ou antes até de escrever É ter uma muito boa pesquisa Uma muito boa base De trabalho prévio Para depois a escrita E até me facilita depois a escrita Ter uma boa pesquisa inicial Facilita-me muito A escrita do livro em si Ok Guilherme Se calhar começávamos só por ti Depois o Bruno e o Luís E eu Vamos dizendo umas coisas Guilherme Tu leste o livro Não sei se Failor de História Alternativa É assim uma coisa Que tu costumas ler Tu leste tanto Pelo menos leste Dois livros de História Alternativa O primeiro livro de História Alternativa Que eu li Confesso que foi o Lisboa Noir Por acaso gostei muito Do teu feedback Gostei, gostei imenso E não estava todo preparado Para o que o livro do Pedro ia ser Até porque Na altura em que falámos Penso que ele foi mais catalogado Como thriller E eu como adoro thrillers E adoro tudo o que é ficção histórica Mesmo na altura Não sabendo que o era Fiquei muito curioso Porque adorei logo a premissa E eu assim que comecei a ler Percebi logo que ia gostar do livro Porque eu fiquei logo agarrado No primeiro capítulo E desde aí então Foi sempre a ler E eu já tive a oportunidade De dizer ao Pedro Já tive a oportunidade De dizer a várias pessoas Que eu adorei o livro do Pedro Mais uma vez Eu sou um fã A série de ficção histórica Romance histórico E tudo o que tenha Uma boa pesquisa E tudo o que trate realmente a história Acaba por me agradar sempre E foi um dos pilares Pelos quais eu adorei o livro do Pedro Não só pela parte histórica Mas pelo ritmo frenético Que na minha opinião o livro tem Porque não dá para ler Só mais um capítulo Mas principalmente foi isso Foi a veracidade histórica Daquilo que eu estava a ler Porque realmente a premissa do livro De onde o livro parte Esteve para acontecer O Hitler esteve mesmo Para invadir o Vaticano E portanto só isso Me fez apaixonar pelo livro Então deixe-me dizer como editor Antes de passar para o resto do pessoal E desculpa lá interromper-te Guilherme A gente já volta Mas como editor Quando penso que terá sido A Célia Minha coordenadora Que me envia uma Para a seleção de manuscritos Ela disse logo Acho que vais gostar deste Eu quando vejo A premissa O que aconteceria Se Hitler invadisse o Vaticano E depois a outra premissa Também verídica Que o Salazar Convidou o Papa Para se refugiar Ele e a Cúria Em Lisboa Caso fosse necessário Tu pegaste em duas Duas verdades Que não aconteceram Mas que podiam ter acontecido E faz um romance Depois passado em Portugal Depois com a votação Com o novo Papa em Portugal Depois com os nazis A marcharem pela Praça de São Pedro Adentro Só a ideia Aliás Eu vi logo a capa Nos últimos três capítulos Eu tinha a capa na minha cabeça Depois foi só ler E pá E diverti-me imenso Mas se calhar Eu deixava o Luís Eu sei que tanto o Luís Como o Bruno Que são fãs de História Alternativa Também Pessoal O que é que O que é que vocês têm a dizer? Eu acho que Para quem Esteja a ouvir este podcast E não tenha Ainda tido informação Sobre o livro Vocês soltaram aí Umas pedras Tão preciosas Que aposto Que já despertou A curiosidade Em muitos ouvintes Ou seja Estamos a misturar A Segunda Guerra Mundial Estamos a misturar O mundo Da Igreja Católica Estamos a misturar Estado Novo Como é que esta ideia Pedro Te surgiu? Ou seja Quando é que tu ouviste Falar desta premissa E como é que Te despertou O interesse Para escreveres Uma história Baseada No que poderia ter acontecido? Sim Bom A verdade é que Eu não consigo Sequer precisar De onde me nasceu Propriamente Onde me ocorreu Propriamente A premissa O que acontece É que eu sou Um leitor ávido Como provavelmente Todos os cinco Que aqui estamos Somos E portanto É natural Quando uma pessoa Está a ler E lê muito Algumas ideias Vão surgindo E vão palpitando E vão Isto era Giro explorar Isto se calhar Tinha aqui Braços Para criar Uma narrativa Paralela E portanto A verdade é que Esta premissa Acabou por me surgir E como muitas Outras ideias Que eu vou tendo E nem todas elas Resultam É verdade Levam-me A fazer alguma Pesquisa Na área E quanto mais Uma pessoa Pesquisa Mais coisas Tem a pesquisar E portanto Levanta uma pedra E sai uma outra pedra Que precisa ser levantada E mais uma outra pedra E portanto ali Isto é o teu primeiro livro É o meu primeiro livro Sim Escrito assim De fio a pavio É o primeiro livro Sim E portanto Vem daí Portanto Eu não consigo bem precisar Mas lá está É tudo muito À base da pesquisa Como o Luís dizia há pouco E eu agradeço-lhe por isso O livro está Bem embasado Cientificamente Ou pelo menos Factualmente Espero eu E portanto Vem tudo muito da pesquisa A premissa Não me ocorreu Obviamente Não sonhei com ela Não me foi dada Divinamente Acho eu O que não foi Mas portanto Vem muito da pesquisa No fundo E da curiosidade E acima de tudo De eu ser um leitor hábito Portanto Quando sei Há uma polémica Que ainda hoje Permanece Que é se Será que Pio XII Apaziguou O Hitler O Hitler ou não Será que ele de facto Estava mais do lado Dos nazis Será que a igreja católica Foi colaboracionista Ou não Há sempre essa questão E essa questão De facto Acaba por aparecer Do teu livro De uma forma Bastante interessante Pois Pois Isso é curioso Porque aliás Existem vários livros Que exploram Essa parte Da história Da igreja E normalmente Exploram Na parte mais Negativa da coisa Em como a igreja Colaborou Ou fechou os olhos Se quisermos A muitas das atuações Nazis E certamente Que o terá feito Podiam ter sido Muito mais taxativos No que fizeram Eventualmente Não sei Eu acho que isso Também está muito espelhado No teu livro Que é Se não o tivesse feito Tinha de ter tomado Decisões bastante Mais radicais Do que o que tomou Não é Porque Hitler Não teria deixado As coisas Passarem Há também Relatos Que tanto Que parecem Também Lídicos De que A igreja Acabou por ajudar Judeus E acabou por ajudar Pessoas Que estavam Em apuros Perante a invasão Nazi Uma prova disso É por exemplo O Castelo Gandolfo Onde hoje o Papa Tem a sua residência De férias E onde até Estive a viver Bento XVI Antes do falecimento Ou quando abdicou Agora mais perto Do fim Não sei onde estaria a viver Mas andava por ali Portanto é a residência Oficial de férias Do chefe Do líder da igreja católica Terá sido disponibilizada A receber judeus refugiados E portanto Isso parece-me já Uma grande façanha da igreja Ou seja Não ignorou completamente Os acontecimentos nazis Um outro acontecimento Que há que ter Em conta E eu até exploro Isso um bocadinho No livro quase como O que terá disputado Esta ira de Hitler Para com o Pio XII Vem um bocadinho atrás No tempo de Pio XI Já Hitler Começava Já se suspeitava Do que vinha a caminho Pio XI Terá escrito Uma encíclica De título Bom, eu não sei o título Mas traduz Como qualquer coisa Como Com grande sofrimento Portanto o título Seria em latim Mas enfim Traduz para algo do género E que terá sido escrita Em concreto Pelo seu atual Então secretário de Estado Que era precisamente A pessoa que depois Viria a ser O Papa Pio XII E portanto Eu também aproveito Isso um bocadinho Para criar no fundo Esta ódio que Hitler Este ódio que Hitler Tem a Pio XII Porque ele Enquanto secretário de Estado E isto é verível Que é um facto Participou ativamente Na escrita Dessa encíclica Publicada Sob o nome de Pio XI Mas que já criticava Ainda que não Bom, taxativamente Pio XII Só se tornou Papa Em 39 Não é? Já estava a começar Sim, sim Pois E Hitler já andava por ali A dar o ar da sua graça Não é? Uns anos antes Ainda no tempo de Pio XI Precisamente Olha E o que é que tu sabias De todo este Digamos De todo este entorno Da estrutura Da igreja E do processo De pensamento Eclesiástico Antes de começares A investigar Para o livro Isto foi uma novidade Totalmente Para ti Foi um mundo Totalmente Diferente? Na realidade É de facto Um mundo Totalmente Diferente Porque eu Como disse Eu sou uma pessoa Das ciências mais exatas Das engenharias E assim Portanto não Não tenho propriamente Grande conhecimento Na área religiosa Todo conhecimento Que tenho Vem se calhar Da educação De todos nós Que é profundamente Católica Apesar de se calhar De muitos de nós Depois não o praticarmos Ou não o reconhecermos Mas a sociedade portuguesa Acaba muito por ser Influenciada Pela igreja católica Ainda hoje Não é? E portanto o conhecimento Que eu tinha da igreja Vem muito daí Vem do conhecimento Quase de todos nós Depois Coisas mais específicas O próprio funcionamento Da cúria A divisão da cúria Como são as relações Como se está o governo Da igreja Tudo isso Teve de ser Pesquisa Não é? Pura e dura Para não cometer gafos E para não me meter Em caminhos apertados Portanto Pesquisa Pura e dura Isso sem dúvida Estamos a falar De meses então Estamos a falar O livro Levou-me mais ou menos Sensivelmente De fim ao pavio Portanto o momento Em que eu comecei a pesquisar Até enviar um manuscrito Ao Luís Que depois viria Parar nas mãos da Célia Pelos vistos Não logo do Luís Dois anos Mais ou menos Foram dois anos Sim Claro que eu estou Ao mesmo tempo A fazer o meu doutoramento Isso também me limitou Bastante em termos de tempo Não é? Portanto Quer dizer Não Portanto Portanto Conseguiste fazer um doutoramento Numa Ou estás a fazer um doutoramento E a fazer o estudo Para o doutoramento Numa outra área Completamente diferente E de repente Pensaste em A pesquisar sobre Nazis E sobre o Estado Novo Eu acho Eu acho que estavas a tentar Distrair-te do tema Do teu doutoramento Mas não vamos entrar por aí Nem mais Nem mais Nem mais Nem mais Porque só este ano Eu publiquei 12 artigos científicos E escrevei um artigo científico Que é uma trabalheira tremenda Portanto eu preciso de facto De algo que mude ali o shift Que faz assim um shift Da parte científica da coisa Normalmente o pessoal Que está ligado à ciência Escreve aqueles Thrillers científicos Tipo Robin Cook Não é? Mas tu foste Para uma área Completamente diferente Tinhas noção Que estavas a escrever Fixa científica? Não Tanto é que Eu não me atrevi Sequer a classificar O livro Quando a primeira pessoa A classificar o meu livro Foste tu Luís Que é em que lhe chamaste Thriller Das primeiras vezes Que falámos E eu bem Bom pronto A partir daí eu assumi Ok pronto Eu escrevi um thriller Que se calhar Com uma forte componente histórica É certo Com umas nuances de romance Lá pelo meio Mas a pessoa que o classificou E que lhe deu O título E que lhe deu Que lhe deu Que lhe deu à luz No fundo Foi o Luís Como é que deste à luz? Desculpa Eu fui o O partero Foi o partero Foi o médico E assim Alterações Não tivemos muita coisa Não foi um título Tu tinhas um título Que eu não era muito fã Eu já não me recordo Queres partilhar? Se quiseres podemos partilhar Eu já não me recordo Qual era Mas eu sei perfeitamente E eu quando agora Conto isso As pessoas riem-se todas de mim Então qual era o título? Como há aqui Esta relação Entre Roma O Vaticano E Portugal Eu lembrei-me de ir buscar Precisamente o título Da bula papal Em que o Papa Da altura Reconhece a independência Do reino portugalense Ou lá como é que se chamava Que se chamava A bula era intitulada Manifestis probatum Portanto E então Eu gosto da gente Porque é que o título foi mudado O título foi mudado Claramente Porque é o O que é daqueles autores Espetaculares Que não dá trabalho nenhum Um tipo diz Olha eu não gosto muito do teu título Vamos mudar isto Pode ser? Força Luís Vamos em frente Olha vamos mudar Uma cena Também te pedi Um bocadinho mais de violência No Vaticano É que eu estava muito pacífico O Papa Entrava por ali adentro Respeitavam tudo Não é? E tivemos ali um bocadinho mais Epá Mais dramatismo E a questão Pronto Não vamos dar spoilers Mas há uma coisa interessante De facto E era uma coisa Que eu ia referir O Guilherme foi inteligente Em falar nisso Que tem a ver com esta questão De Não se conseguir parar Curiosamente Não porque há um Não porque é um frio De ação constante Com tiros E explosões Mas porque tem uma estrutura Que por vezes parece Uma peça de teatro Não é? E uma peça de teatro Intensa Em que Há conversas Atrás de conversas Aquilo que parece um novel Que se vai Que se vai desfiando Sempre Sempre de uma lógica De tentar descobrir O que é que vão decidir a seguir O que é que vai acontecer O que é que Como é que Como é que este dilema Porque o dilema aparece Logo nos primeiros Primeiras Meia dúzia de páginas Mas depois Até Se tomar decisões Há um discorrer Bastante grande E isso de facto Tornou um thriller O que é curioso Porque não pode Pode não parecer À primeira vista Não é? Não sei o que é que vocês acham Estou a depender Que o Bruno já leu É isso? Eu li uma boa parte Eu confesso Não li até ao fim Mas li para aí dois terços É porque eu enviei Enviei o manuscrito Para o Luís E para o Bruno Se calhar Há pouco mais de uma semana Não é? É um thriller Claramente Tem todas aquelas Características De thriller Mas ao ser Uma realidade alternativa É história alternativa Também Calha dentro Da ficção científica Não é? Um parente Um parente Afastado E está na coleção Bang Está na revista Bang E está no Bangcast Portanto E é um género Que se escreve pouco Em Portugal Portanto A história alternativa Que nós temos tanta história E podíamos ter Tanto livro Para interessante Sim Até Do período Dos descobrimentos Do 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 Estado novo Há pouca coisa Há algumas coisas Mas há pouca coisa E achei muito curioso A tua Pá A tua ideia Por aí Por esse caminho E principalmente Porque é um pormenor Muito Pouco conhecido Sem Sem ter lido O teu livro Sem ter falado contigo Não fazia a mínima ideia Que tivesse havido Essa Essa hipótese De o Vaticano Se ter transferido Para Portugal Como Tal Tal Como o reino Se transferiu Para o Brasil No tempo Do Napoleão Houve três países Que convidaram A Cúria Para se mudar para lá Foi Portugal Com Salazar Foi Espanha Com Franco E depois fez Estados Unidos Com Com Roosevelt E Provavelmente Portugal Seria a opção Real Porque Faz mais sentido Não é? É o que faz mais sentido Se pensarmos nisso Não é? Quer dizer Estamos a falar De uma altura Em que A travessia para os Estados Unidos Era Bom já De avião Certamente Isso também é explorado Um bocadinho no livro Aliás O livro O livro é isso O livro é o debate Sobre quais seriam Desses países Desses países O que é que faria sentido E para os Estados Unidos Era tomar um partido Quase na guerra O Vaticano Escolhia E para o Franco E para a Espanha Era a mesma coisa Só que para o outro partido O Franco Um país Uma ditadura mais violenta Mais opressiva E para o Hitler Porque o Hitler De facto Esteve na guerra civil De enforça Sim Sim A Guernica Do Picasso Descreve Uma intervenção Particularmente cruel Da aviação humana Exatamente Exatamente Importa aqui dizer Que nada disso É confirmado Atenção Nem o Vaticano Nem os próprios Três Estados envolvidos Confirmam nada disso Até porque também Não ficaria bem Se calhar ao Vaticano Colocarem-se à mercê humana Porque o Vaticano Em teoria Terá Eles nem precisam Propriamente do exército Porque terão a proteção divina Se quisermos E portanto Estão assim Num outro patamar Se quisermos dizer assim E portanto Também não lhes fica bem Admitir que estiveram À mercê Ou que poderiam ter estado À mercê De um mero humano Ainda que poderoso Mas um mero humano Como era Hitler E portanto Também não fica bem Admitir que havia Uma necessidade Ou um plano de fuga De invasão Uma vez que Deus Em teoria a protegeria E portanto Vinha a usar canjos todos Com as espadas de fogo Exato E derrotava os nazis Olha uma coisa Que gostou muito no livro Para além das premissas E da ação E do avanço dos nazis E daquele frenzinho todo Foi a eleição Todo o processo De eleição De vez em quando Lá há uma eleição E lá morre um papo E vem outro Mas a gente não acompanha Muito perto Não é? Mas se tu tiveste Que pesquisar E portanto Aquelas intrigas Os jogos políticos Aquilo Que é um jogo sujo Não é? De gente mesquinha Epá São pior que os políticos Que está em Portugal Não são? São políticos puros Eu diria Na realidade Estamos a falar Do mais alto nível De política Mas religiosa Se quisermos Não é? E portanto Isso de facto Deu-me algum trabalho Porque eu falo Em 49 cardeais E era de facto O número Bom Está bem Talvez Se houver alguém Entendido na matéria Ah na realidade Era o 51 Porque havia aqui este Bom Enfim Eu fui ver os conclaves E fui ver quem estavam Mais ou menos Os cardeais vivos Naquela altura E portanto Aqueles 49 Foi de facto Os cardeais Que eu listei E depois Claro Existem todos esses jogos De poder Porque apesar de tudo Estamos a falar Da eleição De um dos mais poderosos Homens Que quisermos do mundo Ainda hoje O Papa Tem o seu poder E tem a sua intervenção E nomeadamente Tem negociações de paz E o que quisermos E portanto Ser eleito Papa É algo muito desejado Por muitos daqueles homens De vermelho E portanto É natural Que eles façam Os jogos deles Para chegarem lá Claro que depois Em teoria É a intercessão divina Que vai Que vai decidir o Papa E que vai Guiar a caneta Na votação Bom Mas nós sabemos Que na prática Não é assim Não é? Na prática Há interesses por trás E há É os interesses regionais É as promessas de cargos Votares em mim Ou doutes isto Claro Mas depois prometem A mais do que um A mesma coisa É pá Nem este novo Tipo à frente do PS Claro Pois quer dizer Mas é mesmo isso Por exemplo Reparem Eu exploro um bocadinho O facto de De não termos um Papa francês Vai para 500 anos E exploro isso um bocadinho Por causa da Vinhão E de termos tido Dois Papas em simultâneo E até em situações Mais do que dois Papas E enfim Portanto isso tudo Tem também uma base histórica Não é? E de facto não Temos tido um Papa francês Da mesma forma Que exploro o facto De os italianos Terem muito mais vantagem Tipicamente Por estarem mais próximos Por haver muito mais Cardeais italianos Portanto tudo isso Tudo isso de facto É explorado Para causar essa intriga E esses jogos De poder dentro De um conclave No fundo E em que posição Ficaria a guarda suíça? Ou seja Se Hitler Atacando Posição deitada Deitada com buracos no corpo Pois É que não É que a própria É que a própria suíça Também não ficaria bem Não é? Supostamente A neutralidade Não se podia manter Pois Exato Quer dizer A guarda suíça É mais Ficcional Do que outra coisa É mais para a fotografia Porque a guarda suíça Que é que eles têm Umas pistolas E um Sei lá Não sei o nome daquilo São guarda-costas São as alabardas Sim Eles são Excepcionalmente Bem treinados Mas eles não são De facto suíços Quer dizer Eles são suíços Mas eles são Uma força mercenária Dentro do Vaticano Não é? Por isso Não sei se implica Não tem uma ligação Ao Estado suíço Não é? Sim Pois Acho eu Acho eu É a noção que eu tenho Do que eu sei Eu acho que ainda Continuam a ser Escolhidos jovens Das bases de formação Do exército suíço Acho eu Exato Exato Mas Portanto É Mas tem Tudo Não é? Pois Exato Mas quer dizer Eles não têm Real poder bélico Portanto Jamais conseguiriam Defender As muralhas Do Vaticano Os alabardeiros Suíços Eram de facto Uma força Impressionante No final Da Idade Média Eram de facto As alabardas Ganharam Ganharam força Isto agora O meu nerd O meu espírito nerd Das batalhas Medievais Veio de cima Mas E de facto Numa altura Em que a Itália toda Usava mercenários Para um lado E para o outro O Papa tinha os melhores De todos E de facto Era isso Agora Hoje em dia Uma força Daquele género Em termos Em campo de batalha Tem muito Pouca expressão Como é óbvio Agora são ainda Suentes Guarda-costas Tudo que eu sei Sim, sim Mas quer dizer Contra 10 mil 15 mil Soldados alemães Irreal Seria completamente Irreal Claro Sim Agora vou aqui Voltar ao Guilherme O Guilherme O que é que O que é que te impressionou Mais assim No livro E que Perguntas é que Tu terias Para o Pedro Com o objetivo De convencer as pessoas A experimentarem um género Que é novo Porque História Alternativa É um bocadinho assim Um bocado alienígena em Portugal Ainda que com bons toques De romance histórico E bons toques de thriller Que são aquelas Géneros Mais simpáticos E que não assustam as pessoas Por isso é que eu dou muito enfoque A esses dois géneros Mas que perguntas é que tu farias Ao Pedro Ou o que é que destacarias No livro Para despertar curiosidade A potenciais leitores A primeira coisa Sem dúvida Era que Primeiro Eu acho E isto eu disse logo ao Pedro E foi uma das perguntas Que saiu na revista Bang Que eu lhe fiz Se este acumular de géneros Sempre foi uma ideia do Pedro Ou se ele foi escrevendo E simplesmente foi acontecendo Porque como o Pedro disse Nós temos Nuances de romance Devido à ação Não a nível do combate E tiroteio Mas devido à presença constante Dos diálogos E do desenvolvimento Da história Tem toques de thriller Lá está Com a ficção histórica Por trás Portanto Logo este acumular de géneros Já deve ser algo Que eu acho Que agradará aos leitores À partida Porque uma pessoa Que goste mais De um livro Com um ritmo Parecido a um de um thriller Vai gostar certamente Do livro do Pedro Mas uma pessoa Que goste de ficção histórica Também vai gostar E uma pessoa Que goste de história Alternativa também E portanto Essa era a primeira coisa Que eu destacaria E depois Outra é que Esta história Que eu me tenha percebido Ainda não foi contada Ninguém pegou Nesta possibilidade Que realmente Esteve para acontecer Aliás Nestas duas situações Que estiveram para acontecer E fez disto um livro E expôs isto Porque realmente Quando eu estava a ler O livro do Pedro Tudo o que ele me estava a dar Na minha cabeça Fazia sentido E eu cada vez mais pensava Isto realmente Poderia ter perfeitamente acontecido Porque Não só A ação Portanto Fora do Vaticano Em relação Ao Desenvolvimento Da Segunda Guerra Mundial Está muito presente No livro Mas também As conversas Dentro Do Vaticano Dentro Dos conclavos Que para mim É a minha parte favorita Do livro Eu adorei Porque depois Nós não conseguimos Perceber no início Do conclave Quem é que vai ganhar Nós não fazemos ideia É muito difícil E depois Lá está Como sempre Há aquelas personagens Que nós amamos Há aquelas personagens Que nós Não vou dizer Odiamos Porque não é bem o caso Mas que não simpatizamos Tanto E portanto Tudo isto Toda esta realidade Através do livro Do Pedro Me conquistou E eu acho que vai conquistar Imensos leitores Principalmente Lá está Aqueles que gostarem De livros Com ritmos Frenéticos E que gostem De ficção histórica Mais concretamente Passada na Segunda Guerra Mundial E gostaste da capa Guilherme? Adorei a capa Adorei 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 Achas que representa Bem o conteúdo? Representa bem o conteúdo É muito chamativa Muito apelativa E é daquelas capas Que claro Eu sou suspeito Porque já li o livro Mas é daquelas capas Que se eu não conhecesse O livro E visse Exposta Eu acho que me puxava Para ler a sinopse E depois Lá está Além da sinopse Eu Claro que compraria Sem dúvida Esse é o papel da capa Exatamente E da sinopse Exatamente A capa estabelece O primeiro contacto E depois a sinopse É que para mim Puxa mesmo Para comprar E depois para ler É comprar três tempos Faça like Subscreve Partilhe E comente Seja Ébigos Eu só ia dizer Que foi uma coisa Que me deixou muito feliz Quando eu comecei As conversações Com o Luís Para tratarmos A publicação O Luís passado Poucos dias De termos A primeira troca De e-mails Ele mandou-me logo A capa Isso para mim Foi do género Ele realmente Está interessado nisto Eu disse No terceiro capítulo Já tinha a capa na cabeça Ele realmente Está interessado nisto Isso é muito bom Porque quando tens Quando algo É tão manifestamente Explicável Uma capa tem que ser Auto-explicável Tu tens ali Um selling pitch Um selling pitch É ótimo para poderes Pôr um livro No mercado E explicares à pessoa Rapidamente O que é que é que eu O que é que eu contei Eu estava aqui Eu estava aqui a pensar Como encontrar o teu livro Em termos Da história Em termos Da literatura portuguesa Não sou Um expert Mas estava a tentar Lembrar-me Que tipo de Histórias Religiosas Que nós temos Que possam envolver O domínio Eclesiástico A nível Do seu funcionamento Não estamos a falar De um livro Sobre a fé Não estamos a falar De um livro Sobre a A forma como O mundo religioso E o mundo secular Em Portugal Se organizavam E como Digamos O A normal Das Das pessoas Precisava Desse mundo Para poder Enviar os filhos Para os filhos Poderem ser Ensinados E para poderem De alguma forma Ascender um bocado Em termos De estatuto social Que também Que também servia Para se libertarem Do Do dia a dia Que é normalmente Se eu não estou Em erro O tipo de histórias Que nós encontramos Na nossa literatura Mais recente Os caminhos Os essas Etc Tu foges a isto Tu vejas De uma tradição Diferente Tu vejas De uma tradição E totalmente Até mais Americana Em que Estás interessado Em explorar No mundo real O efeito Que Neste caso Uma guerra Teria Sobre As andanças Dos homens Não estás Aqui a falar Das andanças De Deus Estás a falar Das andanças Dos homens E como os homens Se organizam Entre si Para poder reagir A um mal Que na prática É terreno Tu usas Tu usas Personagens reais Tu vais buscar Personagens Da história Para contar A tua própria história A tua própria versão Tu tiveste Como é que Tu te foste Basear E o que é que Tu foste ler Para poderes Fundamentar as palavras Que saem Da boca Que essas pessoas Na prática Não disseram E sentiste Algum temor Quando Tiveste A descrever Personagens reais Mas com a tua Versão Sim De facto Isso é uma Muito boa pergunta Porque Realmente Todas as personagens Existentes Na história Bom Talvez Exceto A freira Que aparece Ao início Mas Todas As demais Personagens Foram de facto Figuras históricas E pessoas Que existiram Mesmo Já não existem Ainda bem Se não Qualquer dia Bater-me Iam aqui à porta E seria um problema Espero que não Se baterem É mau sinal Vêm do outro mundo Vêm do outro mundo Visitar-me Portanto Se quiserem Podem ler o livro Estão à vontade Não sei se Temos edição Lá do outro lado Luís Temos e books Temos e eles Podem ler e books Ótimo Perfeito Mas sim Portanto Isto de colocar Falas na boca E ações no corpo De pessoas Falas na boca Essa parte da igreja Não Perdi Perdi Algum capítulo Pedro Sim Portanto Mas é sempre Complicado Porque realmente Tudo isto é ficcional Portanto Nada do que Ali é relatado Aconteceu E portanto Nada daquela Nenhuma daquelas ações E daquelas falas Realmente Aconteceram Não é Agora Quer dizer Nós também temos Alguma liberdade poética Para interpretar E ainda por cima Eu assumo uma permissa Que não aconteceu E portanto Não tendo acontecido É óbvio Que depois Todas as ações Que dali Decorreram Também não aconteceram Mas há uma coisa interessante Pedro Há claramente Alguns cardeais Pro-alemães Pro-Hitler Sim E há outros Isso é factual Claramente Claramente Desde o início Combatiam E atacavam Toda a ideologia Nazista Essa parte é verídica Essa parte é verídica E é factual E vem E portanto As posições Que eles tomam Tem também Um fundamento De investigação E da investigação Que eu fiz Por exemplo Aquela alcunha Do cardeal alemão Do cardeal Faulballer Bom eu não sei A pronúncia correta Enfim Chamado cardeal judeu Vem de facto De ele ser alemão Mas ser altamente crítico Do império Que dominou O seu próprio país E portanto Meio que era odiado E também Que ele nem podia Propriamente Regressar ao seu país Porque corria sérios riscos De ir conhecer O chefe E portanto Era a apelidade Cardeal judeu Pelos próprios Nazismos Mas é uma espécie De depreciativo Obviamente De depreciativo Claro Do género Bom É uma Lá está Os nazis Entendiam os judeus Como uma raça inferior E portanto Ao classificá-lo Como o cardeal judeu Colocavam nesse degrau Num degrau inferior E portanto Provavelmente Mais um aniquilar No meio de tantos Como fizeram Infelizmente Com tantos Mas todas essas posições Tipicamente São verdadeiras E isso também Me ajudou A criar depois Os grupos Dentro do conclave Porque certamente Que as pessoas Acabam por se aproximar Em termos ideológicos Portanto É mais natural Formarem grupinhos Com pessoas Que tenham As mesmas Ideologias Os mesmos pontos de vista Do que irem formar grupos Com pessoas Em que nada Se identificam Portanto Isso ajudou-me também Depois na parte Do conclave E dos grupinhos Formados Há uma coisa Que os leitores Gostam Que é o O que é que está Por trás da editora Como é que as coisas Funcionam Epá Eu gosto de cinema Gosto de séries De televisão E isso fascina-me O que está para lá Como é que as coisas Funcionam Se pudesse assistir A gravação De um filme Sentado Em uma cadeirinha Ao lado do realizador Durante seis Ou sete meses Eu Tinha que ser O Spielberg Ou um gajo Assim Ou o Christopher Nolan Não me dei um gajo Um daqueles filmes Manhosos Mas adorava Ver como é que tudo funciona E os leitores Têm muita curiosidade Como é que funciona Por trás da editora Como é que é o processo Conta-nos um bocadinho Do teu processo Tu enviaste o manuscrito Não foi logo Com um título Muito estranho Não é? Já falámos disso Deve ter sido As primeiras coisas Que eu te disse Pedro Temos que pensar Com o título Como é que foi O processo de edição Por trás da O livro agora Vai para as livrarias Mas Entre tu enviares O manuscrito Com a tua sinopse Com a tua apresentação Até o livro Chegar às livrarias Quais foram as etapas Como é que correu O que é que te foi pedido Para alterar Porquê E como é que fizeste Eu acho que é uma coisa Que os leitores adoram E acho que é uma oportunidade Gira de ser o próprio autor A explicar Sim Bom Lá está Eu estive mais ou menos Dois anos a escrever o livro E que começou quase como Hobby Porque como eu disse Há pouco Precisava de algo Para me distrair Do dia-a-dia E portanto Para me distrair da escrita Vi que é má escrita E portanto Depois O livro foi evoluindo E foi crescendo E depois a investigação feita Então cresceu ainda mais E disse Bom, agora que está escrito Vamos tentar a sorte E porquê não? Confesso que nunca pensei Sequer receber Resposta E fiquei muito admirado Quando eu recebi a resposta Do Luís E da saída de emergência A demonstrar interesse Em de facto Publicar o livro E também há aqui Uma curiosidade Que eu já partilhei Com o Guilherme Relativamente a este Primeiro e-mail Este primeiro e-mail Que o Luís me envia E o livro explora um bocadinho A história de Fátima E do 13 de maio Se quiserem podemos falar Sobre isso E curiosamente O Luís mandou-me O primeiro e-mail Do nada A dizer que tinha interesse Do livro Que tinha lido As primeiras 50 páginas E que estava Interessado em Avançar por publicação Exatamente no dia 13 de maio Deste ano Milagro Portanto Não sei se isto foi Alguma Não sei Não sei se é Uma dica divina Se foi pura coincidência Se o Luís fez De propósito Não sei Mas Mas isso é Eu achei imensa graça Imensa graça Olha e o Luís E o livro Já está cá fora Ou ainda não Sai Dia 11 de janeiro Olha e que alterações É que te foram pedidas Foram muito chatos contigo Como é que foi o processo Não o processo Foi muito simples Eu tive sempre imenso Apoio da editora E do Luís também De ti desde o início Mudámos logo o título E o título foi Foi proposta Do próprio Senhor Luís Corte Real Aqui presente Que fez logo Eu gosto muito Sempre de Sempre adorei fazer títulos Para livros Não estás bem A quantidade de autores Portugueses que eu tenho Que nem me mandam título No livro E dizem Luís depois arranjei um título Para o livro Nomeadamente A Sony Louro Sony Louro E sempre Eu não sei fazer títulos Luís no final Depois põe um E é o que tem sido feito Pelos vistos Eu também não sei Porque foi logo Censurada Foi logo Passou logo O lápis azul por cima E portanto Mas correu tudo Foi de facto Fantástico Recordo-me que te pedi Para reduzires um bocado O romance Reduzimos um pouco É verdade É verdade Porque de facto Havia ali muita descrição Em algumas partes Que acabou por Acabava por não fazer Propriamente falta Não é? Quer dizer Porque quebrava um bocadinho O ritmo da história Que em certas partes Já não é propriamente O livro que hoje em dia Está na moda Que é estar sempre Para acontecer alguma coisa E depois morre este E morre aquele E depois descobre isto E aquilo E são 600 páginas disto E portanto Isso quebrava ainda mais A história E portanto Não era de facto desejável Mas portanto Reduzimos um pouco Olha só voltar Uns segundos atrás Devo dizer Que o primeiro livro Que eu publiquei Com a saída de emergência Também O ritmo Mudou logo o título É uma censura tremenda Lembre-me lá então O Bruno Então era Alex 9 E a espada do dragão Se não me engano E tu disseste A espada do dragão Há pá aí Às centenas Vamos lá mudar O título E acabou por ficar Alex 9 Se pesquisarmos Na Amazon Espada do dragão Dragon Sword Deve aparecer para uns 200 livros Olha Muito bem Exato Olha e em termos Pedro E em termos Durante a escrita Imagino que isto seja Uma história Que seja Um bocadinho Que surja Já Já prefeita Porque Tu já sabes Que queres tocar este E aquele ponto E o outro ponto Ainda assim Tiveste que Enriquecer Com carne Aquilo Basicamente Tu tinhas o esqueleto Mas depois tinhas que enriquecer Com carne E tornar a carne Aprodativa Tu reviste muito Tu tinhas um esquema Tu tinhas uma sinopse Foste à descoberta O final foi mudado Algumas vezes Ou já sabes Para onde é que ias Como é que isso correu E já agora Se leeste ficção Também Porque tu fizeste Muita pesquisa histórica Mas também se leeste ficção Para perceber como é que outros autores Lidavam com estes problemas Bom, essa eu respondo já facilmente Eu li e leio Portanto Eu sou um leitor ávido E portanto Só não leio mais Porque não tenho tempo para isso Mas eu leio muito E portanto Essa leitura Claro que me ajuda Depois na criação Dos meus próprios livros Portanto Uma pessoa Inspirar aqui Inspirar ali Inspirar do que é bom E do que é mal Porque também se aprende O que é positivo e negativo Lendo E portanto E portanto sim Quanto à parte De dar carne aos ossos Como a Luís dizia De facto De facto Essa é a parte Depois complicada Porque claro Tendo uma boa estrutura E uma boa investigação Cria-se o esqueleto E cria-se o princípio O meio e o fim E até conto muito Os pontos todos Por onde se quer passar Depois A estrada Ali Ligar os pontinhos todos Às vezes é a parte É a parte complicada E isso Levou-me mais uma vez Ou obrigou-me a voltar Uma segunda vez À investigação E ir procurar coisas Que pudessem enquadrar na história E que fizessem essas ligações E curiosamente Isso levou-me a descobrir Algumas coisas As que eu não sabia E que acabei por incluir No livro E que são interessantes Uma delas é Por exemplo Estou-me aqui a lembrar agora É os privilégios Por exemplo Que os cardeais patriarcas De Lisboa têm E que eu não fazia a mínima ideia E que eu não fazia a mínima ideia E muita gente acredito Que não saiba Que o cardeal patriarca de Lisboa Tem uns privilégios Tremendos Que agora já não Já não são usados Mas que em tempo eram E o Sergeira Precisamente O cardeal Sergeira Por exemplo Que aparece no livro Que era o cardeal patriarca Da altura Ainda fez uso De alguns desses privilégios Estou a falar Por exemplo Da utilização Da mitra tiara Ou seja Ainda hoje O símbolo do cardeal patriarca Tem as três coroas papais Portanto O papa concedeu Em tempos Não sei O privilégio Ao cardeal patriarca de Lisboa De usar uma Uma tripla coroa Se quisermos E o cardeal patriarca Podia também Por exemplo Ser transportado Em sede gestatória Portanto Em ombros Tal como o papa Em tempos era Pio XII Também foi dos últimos A ser transportado Em sede gestatória E por aí vai Portanto Todas estas curiosidades Que me foram Aparecendo durante a pesquisa Serviram muito Para criar esta Esta carne E aplicá-la aos ossos Colocá-la nos ossos E fazer crescer o livro No fundo Para unir todos os pontos Que eu queria tocar E falas também Do terceiro Segredo de Fátima Certo? Fala um bocadinho Porque Pronto Está escrito na capa Portanto Não é propriamente spoiler Não é A Cúria acaba por decidir Não instalar-se em Lisboa Mas ir para Fátima Para evitar ainda mais Qualquer tipo De aproveitamento político Que possa surgir E portanto Dizer assim Bom Nós vamos de facto Para Portugal Portugal é neutro Entre aspas E portanto Mas nós não temos Nada a ver Com a política Nós vamos Para um campo religioso Profundamente religioso Totalmente religioso Que é ali Uma pequena terra Que há uns quantos anos Viu acontecer Um milagre E afins E portanto Eu gostei Eu gostei muito A frase que tu usaste Acho que foi Na boca do Papa Qualquer gente Se Fátima Se Fátima serviu Para a mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Servirá Certamente Servirá Para a Cúria É pá Achei a frase Brutal Um argumento Realmente Se serve Para a mãe De Jesus Serve para nós Claro Porque Fátima Era uma aldeola Sem qualquer importância Era uma aldeola Porque reparem Isso também foi Uma pesquisa Que eu tive que fazer Por exemplo A basílica De Nossa Senhora Do Rosário Se eu não estou em erro Que é a basílica Mais antiga de Fátima Não a moderna Estava precisamente Em construção Já assim Numa fase avançada O que para mim Foi ótimo Porque já tinha Condições para Dar um teto Ao conclave Mas tudo isso Exigiu que eu fosse De facto Confirmar Em que nível De desenvolvimento Fátima Estava nessa altura E era um nível Muito pequeno Não é? Portanto Aquilo ainda era Como o Luís diz Era uma aldeola Não é? Era uma Casinhas espalhadas Por todo lado Tinha lá a capelinha Já entretanto Construída Desde 1919 Mas E tinha então A basílica grande A ser terminada Pronto Mas não tinha Muito mais do que isso Realmente E portanto Os cardeais Habituados a todos Aqueles luxos Da Santa Sé Ainda para mais Os luxos Que agora A igreja está Muito mais despida Mas Nessa época A igreja era Muito mais Faustosa E portanto De repente Verem-se No meio Do nada Ia ser O escanto Não é? Ó Guilherme Assim Estamos à próxima Anos do fim Era gira Cada um ter mais Uma pergunta Mas o Guilherme Que já leu o livro De Fila Pavio E já entrevistou O autor E já está aqui Pela segunda vez A falar com ele E a ajudar A divulgá-lo O que é que tu achaste Do final do livro? Assim sem spoilers Obviamente O que é que tu achaste Do final Tanto em Portugal Como no Vaticano Porque este livro Tem um final Que engloba As duas cidades Não é? Então O final do Vaticano Eu diria que Mesmo depois De toda aquela descrição Foi trágico Mas o final de Portugal Eu diria que foi Totalmente surpreendente Porque mais uma vez Eu no início do conclave Eu nunca pensei Na possibilidade De o Papa vencedor Pronto O Papa vencedor Ser quem Quem acabou por ser Quem acabou por ser E também Não estava à espera Da reação De alguns Dos cardeais Porque lá está Foi tudo Foi como Uma bola de neve Não é? Porque aquilo Começou de uma maneira Mas depois foi-se formando E muitos dos cardeais Quando souberam Quem era o vencedor Do conclave Não sei se é o termo Mais correto Ficaram muito surpreendidos Porque pensavam Que aquilo estava Do lado De uns E não estava E eu próprio Tive dúvidas Sobre quem iria Pronto Ganhar Mas fica muito surpreendido E também fica muito surpreendido Com o nome Que o Papa Escolheu Para dar continuidade Ao seu papado Que foi decidido No conclave Foi muito interessante Porque eu também Não conhecia aquele nome E depois Quando o Pedro Através da história Me deu essa informação Fiquei muito contente E surpreendido também Portanto É um livro Que acaba Que surpreende Até ao final Conta uma história Original Baseada em duas Premissas reais O que é fascinante Isso fascina-me sempre Luís e Bruno Querem fazer uma última pergunta Antes de nos despedirmos Do Pedro Sim Gostava de saber Pedro Qual é que é O teu próximo Projeto de ficção O que é que estás A trabalhar agora Porque imagino Que estejas já Trabalhado É um romance erótico Vamos dar de género Bom, se o editor pede Eu vou tomar nota Pronto Mas também se passa No Vaticano Passa-se no Vaticano Precisamente Não, repare Pronto O primeiro Foi quase Inesperado Mas claro Que eu agora Gostava de dar continuidade E estou a explorar Algumas premissas Eu tenho umas quantas Premissas em mente Muitas delas Não vão levar a nada O que eu faço Quando tenho uma premissa É eu vou explorar Em termos De investigação E vejo Ok, isto tem pernas Para andar Tem decido Para costurar Ou não tem E se não tem Pronto Fica por ali E quanto muito Pode ser aproveitada Como uma história paralela Num outro livro qualquer Estou neste momento De facto A explorar Uma nova premissa Que já está bem avançada Mas que eu tenho Perfeita noção Que se calhar Nunca vai haver Alguma história alternativa Também Talvez se aproxima Um bocadinho mais De um thriller Puro e duro Não tanto Se calhar De história alternativa Ainda que com muito De histórico Muito histórico E com muito facto Componente factual À mistura Passado Passado também Em Portugal Sim Não só Mas também Não sei nada Do que eu estou a falar Isto também Não sabe Não sabe Porque eu tenho Plena noção Que se calhar Este segundo livro Manuscrito Se quisermos Dependerá também De um bocadinho Do sucesso Deste primeiro Não é? Portanto Vamos ver A editora também Tem que ter resultado E tem que este primeiro livro Ser bem recebido pelos leitores Para eventualmente Pensarmos num segundo O que eu tenho a dizer É que este está bastante avançado Tem mais ou menos Eu já estou na escrita E portanto Neste momento Tem mais ou menos 50 mil palavras Portanto Vai bem avançado Vai ficar talvez Um bocadinho maior Que o outro Mas depois o Luís Vai pegar no lápis azul E dar-lhe Umas machadadas Para aqui um bocado Pedro E se for caso Isso é bom sinal É sinal que eventualmente Vai existir Vai ser parido Não sei Vamos ver Mas isso é ali Que o senhor editou Mas sim Portanto Este outro Está bem avançado E tenho mais De três ou quatro Permissas Não sei Para 2025 2026 E por aí vamos Espero Excelente Fico feliz Fico feliz Tenho fé Que este vai correr bem Por todas as razões A começar pela capa A continuar pela sinopse E depois pelo conteúdo Pela forma Como vais contando Aquela história Pela forma Como termina Como diz o Diário Luís Queres fazer A última pergunta Da noite? Sim Gostava de saber Pedro Se tu gostavas Que o Papa Leça o teu livro Isso é Bom Eu não sei se ele ia gostar De ler o livro Mas gostava muito Que ele lesse Que ele lesse o livro Claro que gostava Gostava até de ter Eventualmente Um ou dois Cardeais Verdadeiros A ler o livro Porque não Mas Bom Mas aí Parece-me O cardeal De Lisboa Pronto Esse aí Pode-se enviar Podemos Eventualmente Eventualmente De barreto Pedro Muito obrigado Por teres aceito O convite De vir ao Bancast Diário Tu já não é Primeira vez Já estivemos Já estiveste Noutros Bancast Sobre outras Temáticas Obrigado Luís Bruno Daqui a 15 dias Por teres a mais E vocês em casa Espero que tenham gostado Fiquem com curiosidade De ler este livro É de um autor português Tem o selo Eu amo autores portugueses Que é um selo Que nós vamos utilizar Para o ano Uma divulgação forte E contínua De autores portugueses Portanto um género novo Que mistura Subgéneros Mais comerciais Partido Para vos dar Umas boas horas De prazer E de discussão E para pensarem Sobre O que poderia Ter acontecido Bom abraço Até daqui a 15 dias Boas leituras